Eu te magoei demais, você que sempre me fez bem Eu sei, não fui capaz de fazer você feliz, como eu te prometi Não deixa o nosso amor ir embora, pega os cacos junto e cola Você me prometeu, não queria me deixar e agora me deixou Fui covarde com você, eu te fiz chorar, te fiz sofrer Mas o meu coração não para de sofrer, porque não deixa o nosso amor ir embora Pega os cacos junto e cola Você me prometeu, não queria me deixar e agora me deixou Foi covarde com você, eu te fiz chorar, te fiz sofrer Mas o meu coração não para de sofrer Não deixa o nosso amor ir embora, pega os cacos junto e cola Você me prometeu, não queria me deixar e agora me deixou Não deixa o nosso amor ir embora, pega os cacos junto e cola Você me prometeu, você me prometeu, não queria me deixar e agora me deixou Não deixa o nosso amor ir embora, pega os cacos junto e cola Você me prometeu, não queria me deixar e agora me deixou Não deixa o nosso amor ir embora, pega os cacos junto e cola Você me prometeu, não queria me deixar e agora me deixou Não deixa o nosso amor ir embora, pega os cacos junto e cola Você me prometeu, não quer me deixar e agora me deixou